Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma semana, semana de aula, semana que eu espero que seja bem produtiva, que Deus nos abençoe, que seja cheia de boas notícias, não é isso? E que a gente renove sempre as nossas forças, pedindo a Deus para que Ele venha com o Espírito Santo e nos dê tudo aquilo que é necessário para bem viver, em família, também de paz interior e exterior. Vamos rezar, vamos pedir a Deus e também agradecer, porque é necessário agradecer por tudo que Ele faz, através do Pai Nosso, e também agradecer a nossa Mãe Maria por sempre estar conosco, sempre nos ajudar em tudo, através da consagração. Por isso, todos juntos possamos rezar. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá de hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, o incomparável Mãe. Guardai-me, defendi-me, como filho de propriedade vossa. Amém. Nossa Senhora, arrenda a paz, dai-nos a paz. São Francisco, rogai por nós. Vamos. Chega, não estou. Está aí. Introdução ao capítulo 5, nosso assunto de hoje. Vamos realmente começar um novo capítulo. Com o tema Connected World, Mundo Conectado. Vamos trabalhar com o texto da página 80, um pouco sobre a interpretação. Vamos ver expressões de gírias virtuais e o vocabulário de palavras, referente ao texto também. Eu vou explicar sobre o texto, quando a gente vem fazendo a interpretação. É tipo a atividade da página 81. Então eu aconselho, como atividade de casa, que você pegue e à medida que eu vou te ajudando, você vai respondendo, tá bom? Para já ganhar tempo. Na página 80, você vai encontrar esse texto, mais ou menos. Não dessa forma, né? Mas a mesma, a parte escrita é a mesma. Encontra aí na página 80. Se não tiver bom aqui, se não der para acompanhar, se tiver pequena, letra ou não sei como é que fica no celular de vocês, você pode acompanhar na página 80, tá? Tudo o que tem aí, tem aqui na parte escrita. Então temos o título. Book 7 of the Much Loved My Life series. Essa daí já é tipo o primeiro parágrafo. É o primeiro parágrafo. Página 80, você vai ver essa imagem, né? Também não tem aqui exatamente o título que tem aí, My Life as a Youtuber, porque já está aqui dentro, tá bom? Agora sim, para fazer a leitura do texto. Derek Fallon finally found something to get excited about that school. Gente, eu vou ler aqui no texto, no livro, porque é melhor para eu ver, certo? Que fica muito complicado de eu ler. Mas acompanhe onde você quiser. Dereck Fallon finally found something to get excited about that school. An extracurricular class on making videos. Together with the friends Carly, Matt and Umberto, Derek can't wait to create his own YouTube web series, but his son realizes YouTube storm, which is a love of work. On top of that, it's time for his foster monkey Frank to go monkey college, so Derek must scramble to find a reason for Frank to stay with his family. If only a little while longer, can Derek solve both problems at once? What if Frank become a part of Derek's YouTube videos? He is another funny and fruitful novel in the series that centers around most every, every, desculpa, twin, today's best time, YouTube. Você vai ver aí as palavras que tem em destaque, tem tipo um dia embaixo, né? Foster, adotivo. Vocês vão ver daqui a pouco no slide também, já vou adiantar. Irrespirable, incontrolável. Pass time, passatempo. Scramble, lutar. Stardom, entrelado, estrelado, desculpa. Flothful, cuidadoso, profundo. E twin, pré-adolescente. São essas palavras, ó. Mais uma vez. Foster, irrespirable. Past time, não é irrespirable, desculpa. É irrepressible. Irrepressible, tá incontrolável. Scramble, stardom. Flothful, twin. Vocês vão ver um vídeo de um minutinho. Vocês vão ver duas vezes. É uma mulher falando. Eu fiz uma pesquisa. O nome dela também é Dereck. Agora, eu não sei exatamente se é a própria pessoa de que a história fala. Se é essa Dereck, no caso é uma mulher. Ou se é um Dereck, um homem. Porque eu juro que eu não consegui encontrar essa informação. Pesquisei, fiz uma pesquisa breve. Não foi profunda. Mas, pode ser. Pode ser que seja. Pode ser que não. Pode ser uma coincidência de nome. Mas, eu estou mais para sim do que para não. Vocês podem pesquisar e confirmar para a gente depois. Mas, escutem aqui para saber o que. Se você consegue entender o que se trata esse resumo aqui. Vai falar um pouco sobre o filme. Sobre a vida dela. A narração da história. É rapidinho. Só para você entender o que você consegue entender desse vídeo. Hello, everyone. This is Mrs. Reed for Fun. And the book that I'd like to talk to you about today is called My Life as a YouTuber. Written by award-winning author Janet Tasgin. And illustrated by Jake Tasgin. Hi, my name is Derek. I live, sleep, and breathe YouTube. And I am so excited because I'm taking a special class at my school to learn how to make videos to post on YouTube. O-M-G. Derek's family is fostering a capuchin monkey called Frank. And Derek gets the idea that he is going to make this monkey a YouTube star. Frank loves eating ketchup. So Derek gets the idea that he's going to hide ketchup bottles all over the place. Such as in a vat of old sports equipment. In his mother's jewelry. And then, next to a mesh bag of dead worms. Yuck. And then he's going to post them. What will happen when Derek's parents and the teacher find out what he's done? Read this exciting, LOL, heartwarming book and find out. This is Mrs. Reed for Fun. I'll see you all next week. And please subscribe by pushing the button. Bye. See you all next week. See you all next week. See you all next week. Bye. See you all next week. Bye. Bye. See you all next week. Bye. Bye. oportunidade, né? Hello, everyone. This is Mrs. Reed for Fun. And the book that I'd like to talk to you about today is called My Life as a YouTuber. Written by award-winning author Janet Tasgian and illustrated by Jake Tasgian. Hi. My name is Derek. I live, sleep, and breathe YouTube. And I am so excited because I'm taking a special class at my school to learn how to make videos to post on YouTube. O-M-G. Derek's family is fostering a capuchin monkey called Frank. And Derek gets the idea that he is going to make this monkey a YouTube star. Frank loves eating ketchup. So Derek gets the idea that he's going to hide ketchup bottles all over the place, such as in a vat of old sports equipment, in his mother's jewelry, and then next to a mesh bag of dead worms. Yuck! And then he's going to post them. What will happen when Derek's parents and the teacher find out what he's done? Read this exciting LOL heartwarming book and find out. This is Mrs. Reed for fun. I'll see you all next week. And please subscribe by pushing the button. Bye! It's interesting que ela fala em duas expressões tipo duas gírias que ela usa bem digital mesmo, né? Que ela fala OMT que é a abreviação de Oh My God Oh Meu Deus e ela também fala LOL é tipo aquela expressão você coloca um L e a letra O e outro L, né? tipo sim o alguém com os braços pra cima depende muito do que você queira falar tem vários significados o LOL no para as mensagens no WhatsApp e aí por aí vai ela também usa ela ela é bem assim jovem, né? apesar da idade não ser aparentemente não ser mas o espírito dela é bem jovem talvez até seja mesmo a Derek que fala aí, né? contando uma história narrando eu achei muito interessante esse livro vou procurar comprar e na página 81 como eu falei pra vocês vamos lá a própria interpretação tá bom? você vai tirando daí você pode ir traduzindo já dar uma pausa traduzindo se não quiser traduzir tudo mas veja o que você consegue entender daqui dessa tradução rápida pausa rápida tipo vai só passando mesmo os olhos por cima como diz o ditado pra ver se você consegue entender o que eu vou te perguntar aqui a terceira questão diz read the text and previews page and text lê o texto e a página anterior e na página anterior e marque this text mention esse texto menciona o resumo de uma história ou detalhe específico de uma história isso daqui gente é só o resumo é um detalhe específico já vai marcando aí né só o que você acha b the objective of this text is o objetivo do texto é teach reads how to make videos ensinar a leitores como fazer vídeos ou make readers interested in reading this book fazer os leitores interessarem pela leitura deste livro obviamente é a segunda porque aqui ele não ensinou muita coisa não a gente sabe que é sobre youtube gravação essas coisas mas não deu passo a passo não quarta read the text and gain and write down leia o texto novamente e escreva abaixo ah the name of the book series o nome da série do livro deixa eu ver onde é que fala pronto fala bem aqui na parte vermelha sobre a série e também deixa eu ver se aqui no preto fala não é só a parte aqui mesmo tá my life b the number of this book in this series já tá aqui também na parte vermelha o número do livro na série the main character's name o nome do personagem principal d his friend's name o nome dos seus amigos fala bem aqui no meio perdi mas é por aqui no meio não tá aqui terceira linha his friend carl matem um b item his foster monk's name aí fala sobre o macaco o nome que ele pergunta o nome do macaco que aparece aí na história frank item f the age range of readers tipo a idade dos leitores o público alto qual é a base que é pra as pessoas lerem né essa parte fala eu acho que não talvez falei aqui não sei se diz exatamente a parte a idade que indicada para os leitores né talvez tenha mas ou então aqui na capa mas você entende pelo que ela falou pelo que tem aqui dá pra você dar tipo um chute né se você não encontrar a informação específica aqui mas você pode dar a sua opinião pra quem é se é pra crianças muito novas se é pra pessoas de maior idade enfim coloca aí a faixa etária tá quinta questão escreva t pra verdade f pra falso de acordo com o texto a readers love my life series of book os leitores amam a minha vida na série tipo o livro minha vida dessa série aliás os leitores amam a série toda né a série my life não só esse livro em si mas toda a série b derek geralmente não se sente empolgado sobre a escola não se sentia de forma interessada e tudo mais c derek derek instint to increase calma derek instint to create a youtube website by himself ele pretende fingir alguma coisa do tipo criar uma página do youtube por ele mesmo ou por ela mesmo foi um fingimento foi só uma pretensão foi ou realmente criou como é essa questão né entender derek is happy that his foster monkey is going to college derek está feliz porque o seu macaco vai para o colégio vai para a faculdade deixa eu ver this history is boring and superficial essa história chata superficial depende muito de cada um mas a informação que tem não é essa então se o item f seria falso apesar de ser meio que pessoal né é isso a página 81 aí na sexta questão é pessoal não tem como induzir vocês a fazerem depende do que você viu aqui no resumo traduzam esse resumo para fazer sentido porque até então a gente não está trabalhando com a tradução em si certo a gente está vendo aqui coisa por cima assim até chegar a tradução tem outro processo tem um longo processo o objetivo não é a tradução hoje por isso que eu não usei tantas palavras aqui traduzi tanto mas é para você entender o que você já sabe sem a tradução específica mesmo tá bom só pelo que você escutou lá naquele vídeo da mulher da Dereck pelo que tem aqui o resumo que tem aqui pelos conhecimentos que você já tivesse pelo livro mesmo não é um livro tão famoso aliás que está se tornando famoso não é o best celebrity mas enfim já está sendo conhecido talvez você já tenha ouvido falar é isso sobre o texto as expressões virtuais gente eu acho que é interessante a gente tá trabalhando com isso serve para você usar em diálogos em inglês de repente você está falando com alguém também serve para você entender às vezes alguém te manda então você vê por aí algum meme alguma coisa do tipo assim e não entende muito bem porque são abreviações são gírias a palavra today por exemplo significa hoje você pode colocar to número dois day abreviação você entende que é hoje tonight hoje à noite to night forever o for porque o número quatro é o mesmo som for one two three four então esse for de forever aí só pega aqui o ever before a letra b que é b e o quatro que é for então before birthday abreviação b day birthday boyfriend namorado namorado b f best friend aliás o boyfriend que é só para namorado que é o b né de boy se fosse girlfriend talvez pudesse cgf best friend bff ou bwf bff by the way a propósito btw abreviação btw buzz ocupado bz isso aí dá para usar muito nossas conversas tá apesar de ser inglês né e é geralmente conversar em português mesmo com nossos amigos mas é bem interessante call me me liga see you later call c-u-l go to go go to go g de go to 2 né go good night boa noite g u i tipo guide how are you uma pergunta aí você coloca o how o r que é a intenção do r mesmo e o o y é a abreviação eu já ouvi já ouvi também no canto desse y c a própria letra u u how are you homework trabalho de casa tarefa de casa w h w h i miss you eu estou com saudade de você sinto falta de você i i i am you i m u picture que é a foto vai ser pic oh my god o md até que ela fala lá no vídeo o md o my god o my god nos inspira nos inspira a lermos mais é isso i miss you i miss you eu estou com saudade de vocês todos vocês grande abraço espero que a gente se encontre em breve tá bom tchau tchau tchau